Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou outros próprios consoles da nova geração por um ótimo preço Você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet E você ainda pode colocar para te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir Fala meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui nessa sexta-feira maravilhosa Com o nosso vídeo aqui de joguinhos grátis, sexta-feira é bom né, é jogo grátis, é capítulo novo de One Piece É episódio de Jujutsu Kaisen, sexta-feira é um dia abençoado, muito bom E essa semana talvez seja a melhor semana, não, talvez não, certeza, a melhor semana para os consoles, principalmente para o Playstation 4 E é uma ótima semana no geral, uma boa semana de jogos grátis dessa vez E finalmente consoles aí com um jogo bom vindo 0800 para a galera, que alegria de viver né Então gente, começa o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, puxa o banquinho, senta aqui do lado e vambora Como sempre, a gente sempre fala dos jogos do PC primeiro Então vamos começar com um jogo que vira e mexe aparece aqui, não sei porque não colocar logo de graça Que é o Black Desert, eu já falei aqui e os cara tá assim Pega aí, quer Black Desert? Você também quer Black Desert? Toma aí pra você Quer também? Toma, ninguém quer isso aqui não, toma, toma pra você, os cara tão dando Black Desert Nas últimas vezes né, os cara colocaram pra você ter que chegar a tal nível e tal E aí você desbloqueava o jogo de graça Só que agora não, agora o jogo tá totalmente de graça Até o dia 10 de março e você pegar na Steam mesmo Então pra quem gosta de centralizar a biblioteca Na Steam, só clicar lá e puxar o jogo, ele vai estar na sua biblioteca lá de jogos E você tem o Black Desert pra sempre Então ele está de graça, você não precisa fazer maiores esforços, não precisa jogar nada agora Só adicionar na biblioteca e deixar lá Que é felicidade e alegria de viver Então, tá aí, agora eu acho, eu não sei nem se eu vou colocar mais Black Desert quando ele aparecer aqui Não sei o que seja nos consoles, porque Toda hora véi, os cara não cansa, deixa o negócio de graça logo E indo em sequência, temos o Dying Light Ele está com o fim de semana gratuito pra comemorar o aniversário do jogo Trouxe o vídeo aí falando os problemas desenvolvendo o Dying Light 2 né Mas o Dying Light 1 tá lá pomposinho pra você jogar E ele tem mais ou menos, eu acho, umas 16 horas de gameplay pra você zerar Dependendo do seu tempo disponível, é possível baixar o jogo Tipo hoje, e zerar durante o final de semana Você vai ter que jogar bastante né, mas Dá, eu acho que dá Mas se não der também, dá pra jogar bastante E ver se o jogo é interessante ou não pra você E o Dying Light, ele é um jogo que mistura Parkour com zumbis É uma cidade lotada de zumbis Bastante zumbis na tela mesmo, variedade de armas E que você tem que se molocomover pela cidade Basicamente subindo nas coisas Fazendo parkour pra você não ficar totalmente exposto É um jogo que vem com uma proposta Que meio que já é saturada, que é de zumbis Mas acaba adicionando esse elementozinho do parkour aí Que dá uma diferenciada pro jogo É um jogo legalzinho, é um jogo interessante E pode aí te deixar preso jogando Durante esse final de semana né E eu tenho certeza que os mais viciados aí de plantão Vão começar ele hoje, vão terminar lá Que acaba domingo Acho que você tem quase domingo inteiro ainda pra jogar Até segunda, deve ser até o comecinho de segunda Então dá pra ir tranquila com isso aí E é na Steam também Então só ir lá e procurar Outro jogo aí na Steam também Né, 0800 É o Car Game Eu nunca joguei esse jogo Ele é um jogo bem simples De carro Ao que mostra Ele não parece adicionar nada de diferente É um jogo muito simples Mas pra quem quiser jogar Apoiar Ou simplesmente ter na biblioteca Pode ser interessante Só que esse aqui ele tem mais um pouquinho de trabalho Que você tem que fazer Eu vou deixar um link na descrição pra vocês Porque lá você vai ter que seguir páginas Você vai ter que seguir o Twitter dos desenvolvedores Você vai ter que seguir um monte de coisinha Você vai ter que fazer um monte de coisinha Logar com sua conta da Steam É seguro Fiquem tranquilos E aí você vai receber aqui do jogo Que são poucas Poucas entre aspas São 1.500 kits Mas não é muita gente que quer Então talvez você consiga com uma facilidade Mas tá aí Pra quem quiser fazer volume na biblioteca da Steam Pode ser um bom jogo também né E pulando pra Epic Games Semana meio mediana pra Epic Nesse caso Nós temos o Sunless Sea Que a gente falou na semana passada Que é um jogo de visão de cima ali De barco Onde você não só fica navegando né Você passa por locais estranhos Bisonhos E há uma série de problemas Que você enfrenta ali Com a sua tripulação Eles podendo falecer Você perder Eles poderem Acabar destruindo Matando um ao outro Então Você tem todo esse gerenciamento Você pode recrutar pessoas Pra ir pro seu barco Enquanto você explora Você tem todo esse elemento Você perder e voltar Meio rugizão Então é um jogo interessante aí Ele é bem simples Mas graficamente dizendo Mas é um jogo bem interessante E na quinta-feira né Ainda não trocou Vai trocar Então você tem Até quinta-feira Pra pegar o Sunless Sea Pegando o seu pra sempre Na quinta-feira A partir de uma hora Vai trocar Por Wargame Red Dragon Eu particularmente Nunca joguei esse jogo Na minha vida Mas pelo que eu vi Ele parece um pouco Civilization É aquele jogo De batalha De estratégia né Que você tem Ali os personagens Aquela visão de mapa Onde você vai jogando E você cria frotas Você tem barcos Você tem tanques Então É um jogo Totalmente desse combate Um estilo de jogo Com combate aí De estratégia Com estilo de estratégia Pra quem curte esse gênero É um jogo que Pelo que eu vi Ele parece Tem uns menus Meio feinho e tal Não é um jogo Que brilha muito os olhos Mas eu não sei Na questão de qualidade Se ele acaba sendo Um jogo bem interessante Pelo Steam que eu vi Ele tem boas análises A galera elogia bastante Então pros amantes do gênero Pode ser algo Bem interessante aí Acredito eu Indo aqui para os consoles Mas ainda meio que Puxando pro PC Porque Vai ficar gratuito Call of Duty Cold War Pro PC Xbox E Playstation Então são Para as três plataformas aí E o jogo vai estar Com apenas o modo Multiplayer Disponível Para a galera jogar Durante uma semana Então ele vai começar Começou né No dia 25 agora E vai até o dia 4 de março Então você tem Quase uma semana aí Para jogar Que é o suficiente Para brincar com o jogo E testar bastante Este modo aí Ele vai colocar Uma série de coisas Que você pode fazer Você vai ter O novo modo zumbi Que é o Outbreak Que vai colocar Os jogadores Num mapa grande Lá E você vai ter que Completar objetivos Do jogo Vai ter o Apocalypse 24 barra 7 Que é uma mistura De vários jogos De vários tipos de jogos Modos de jogos No mapa do Apocalypse Então você vai ter Team Deathmatch Você vai ter Aqui o Confirm Arm Domination Os modos Hardpoint Então é uma série De joguinhos Em um mapa só E vai ter Outros modos também Além de você ter XP dupla E XP de arma dupla Também Então para a galera Que já gosta De jogar o bagulhinho É um evento Interessante também Para quem já joga A longo prazo Então ele já está Disponível agora Basta você acessar E procurar pelo joguinho Na plataforma que você joga E que você vai poder Deboar Se jogar esse joguinho Um jogo que É de graça Está vindo de graça Também agora Para as plataformas Dos consoles Que é o PS4 e o Xbox É o Heavy Metal Machines Um jogo que já estava Disponível no computador E agora está vindo Para os consoles Um jogo interessante Ele é bem diferente E é um jogo Que está totalmente Dublado em português Tem a voz do Detonator Que é muito maneiro E esse jogo Consiste em vários Carros diferentes Que lembra De um Momba Pelo estilo De barrinha de HP Dos personagens E você tem personagens Com habilidades diferentes Tem suporte Tem personagens mais tanques E o objetivo do jogo É você pegar A bola E você levar Até o ponto Que é basicamente O gol do jogo E enquanto isso Quem pega ali a bola Vai levando pelo caminho certinho Enquanto os outros jogadores Vão lutando entre si Para não deixar o cara Chegar ao ponto E o time do cara Tem que tentar defender É um jogo bem frenético Interessante E eu achei bem divertido Cara Pode ser interessante Pode Inclusive Fazer muita gente Se interessar E ficar jogando Por um bom tempo Principalmente 0800 Você pode chamar Um amiguinho É chuchu Beleza Isso aqui E o brilho Aqui dos consoles Que nós temos É que a Sony Revelou Que vai voltar A lançar Aqueles jogos Que eles tinham lançado Lá no começo De 2020 Que tivemos o problema Da pandemia E agora eles vão Lançar Novamente Os joguitos de graça De vez em quando Um joguinho ou outro E dia 1º de março Nós temos um jogo Que vai vir Então anota na agenda 1º de março Hatch and Clank Um jogo muito legal Totalmente dubladinho Em português Com uma ótima dublagem Os gráficos O estilo artístico dele É bonito Não é um jogo Totalmente novo Mas é um jogo Muito bonito Até o dia de hoje 1080pzinho Que roda 30 fps Fechadinho É um jogo Que mescla Mais ou menos Plataforma Com resolução de puzzles Também com bastante Elementos de tiro Terceira pessoa Com variedade de armas Então você tem Todo um cenário Com várias espécies De inimigos diferentes Cenários que vão Se alterando Vão ficando Tem cenários muito bonitos Nesse jogo Uma história Uma narrativa Bem interessante É um joguinho Bem legal Divertido Para todas as idades Muito legal Ele ser dado aí 0800 Com certeza É um título Bem de peso Que a Sony está dando E que bom Que ela voltou Com esse player home Para a galera jogar em casa De vez em quando Um joguinho grátis Epic game Fazendo escola No negócio E meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Muito obrigado pela visualização Um beijo Um grande abraço Fico por aqui Um beijo no popô É nóis E fui Tchau 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 Tchau